E que que se for dos falador, nós tá passando o boladão Trajado de tome, a carteira quadrada Um toque da vovó até o bar, um porta-malas só com bar De onde será que é que é que é o tomara? São nove ideias mais belas, de grau de potência e o povo são Elas vai balançar, avalar a praia Se localizar e que eu tô perdida, que bom cedo não dá Vejo o pai da off, meu longe de casa E hoje o pai da off, meu longe de casa Só bunda pra lá, bunda pra cá, sabe o barulho do mar O bailão, boca no forte, ou de copão na mão Seja plataforma ou barulha, a senhora que eu vou cospar Quer revir na praia, o pai tá viradão Só bunda pra lá, bunda pra cá, sabe o barulho do mar O bailão, boca no forte, ou de copão na mão Seja plataforma ou barulha, a senhora que eu vou cospar Esse carro devia ir pro ferro velho, irmão Continuações de Onde foram? Eu não sei, vamos lá! Fechem ele. Sim! Adiós, Toretto! Ok, Brian. Vamos ver se isso funciona. Isso é impossível.